Antes de partir amanhã, dia 1º de novembro, para os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília, a jovem Eduarda realiza seu último treino. Aos 14 anos, ela está determinada a conquistar uma medalha e uma boa colocação, fruto de seu árduo empenho como aluna de taekwondo. A preparação foi um pouco difícil e é uma emoção muito grande, né? A gente conseguir chegar onde a gente sempre quis. De acordo com o treinador de Eduarda, o mestre Silva, os treinos da adolescente foram intensos ao longo deste ano, preparando-a da melhor forma possível. O planejamento para essa competição vem desde o mês de fevereiro. Nós montamos uma equipe se planejando para a seletiva estadual, que é onde a Eduarda ganhou e está hoje classificada para a fase final. Então, desde o mês de fevereiro, a gente começou os treinos com alta intensidade, voltado para essa questão dos Jogos Escolares. Passando a fase estadual, nós intensificamos ainda mais, principalmente no caso da Eduarda, que estava classificada. A gente passou para treinos diários, todos os dias, de segunda a sexta, com alta intensidade, voltado para essa competição. A ideia é que a gente esteja bem preparado para essa competição do nível tão grande que é, ela chegar bem qualificada, né? E que a gente consiga trazer uma medalha para o município de Pato Branco. Eduarda está prestes a participar do JEBS, os Jogos Escolares Brasileiros, que terão início no dia 2 de novembro e se estendem até o dia 4. Essa competição representa uma importante oportunidade para a jovem atleta mostrar suas habilidades. É um campeonato de extrema dificuldade, porque envolve atletas do Brasil todo com um único objetivo, né? Medalhar, estar entre os melhores aí do Brasil na categoria escolar, que é de 12 a 14 anos. Competindo na categoria cadete até 55 quilos, Eduarda dedicou três anos de treinamento para se preparar para o desafio. Ela afirma estar pronta para enfrentá-lo com muita determinação. Eu estou bem confiante nesse campeonato, porque eu estou treinando para chegar lá e fazer o meu melhor.